A falta de acompanhamento de atletas por equipas profissionais no jogo desportivo escolar, o que contribui para o fraco aproveitamento de talentos que desapontam nestes festivais. O jornalista de esportivos que acompanharam a recém-terminada edição do jogo escolar defende que os clubes e as federações deviam apostar mais nestes eventos. O governo deu o seu pontapé de saída quando criou este movimento de jogos desportivos escolares. Entretanto, as entidades que lidam com o desporto, estou a falar de federações, de clubes, é que tem que fazer o seu papel. Eles têm que estar aqui, eles têm que fazer aquilo que lhes cabe, que é daqui, fazer o acompanhamento e identificação daquilo que são os talentos que têm daqui e encaminhá-los para o devido lugar. Na verdade, o que não acontece é o retorno, não acontece exatamente porque os clubes e as federações não fazem aquilo que é o seu papel devidamente, que é buscar os talentos daqui e encaminhá-los para os lugares próprios onde devem ser lapidados. Acho que o governo está a fazer a sua parte, que é promover a descomenda de talentos. Cabe aos outros, os que vivem o dia a dia desporto, darem continuidade ao projeto que o governo está a começar. Se formos a reparar, nos últimos anos, de fato, são poucas as descobertas que têm continuidade. Os últimos que reconheço são os irmãos Matos, os do básquetbol, descobertos nos Jogos Escolares de 2017, que continuam em ativo e provaram que com um pouquinho de continuidade é possível. Cabe aos clubes, na minha opinião, fazer um pouco mais do que eles têm feito até agora. Há falta de acompanhamento nos talentos que despontam nestes festivais. O que acontece é que os dirigentes, aqueles que deviam dar seguimento àquilo que os atletas fazem nestes Jogos Escolares, acabam, portanto, não continuarem a fazer essa sua tarefa. Daí que os talentos, os recursos que são gastos nestes eventos, portanto, não têm fruto palpável. É o resultado disto e aquilo que nós temos visto, porque estes talentos são aqueles que podem servir para alimentar as nossas seleções nacionais. Pelo que este acompanhamento, de fato, é necessário que seja feito. A partir daquilo que aconteceu naquele jogo, tem que servir de lição para que os talentos não sejam perdidos. Vitor Matin e Lionel Manique, treinadores de futebol e basquetebol, respectivamente, estiveram atentos aos Jogos Escolares para observarem talentos das suas modalidades. Segundo eles, depois do evento, não há continuidade nos clubes e nas federações. Nós nos limitamos muito a falar, a criticar. Não fazemos nada de verdade para a gente poder mudar o rumo de acontecimento do nosso país. No passado, os grandes jogadores surgiam desse tipo de competições. Falo de jogos escolares, falo de Sobek, atualmente chamado Bebek. Mas quando essas competições decorrem e não há presença dos clubes para poderem selecionar os melhores, jogadores, por forma que dê um trabalho de continuidade, para que a gente tenha uma seleção de futuro, tenhamos jovens que possam dignificar o nosso país do ponto de vista do talento que este país já apresenta. Nós temos que trabalhar, temos que olhar esse tipo de provas, a gente tem que se fazer presente, de forma que a gente tenha uma seleção muito forte e tenhamos também clubes a formarem jogadores que possam dar alegria ao nosso povo, porque nós todos merecemos. Temos talento, mas não realizamos melhor o scouting daquilo que cabe à seleção dos jogadores. Eu acredito que sim, há muitos talentos, uma das coisas que me deixa triste, infelizmente a nível do nosso país, em particular a nível da maldade de basquetebol, ainda não temos um centro de andro de alimento, porque essas atletas estão aqui, têm enorme qualidade, têm enorme potencial, mas para chegar aqui estão os níveis internacionais, níveis de uma seleção ou níveis de campeonatos a nível da África e do Mundo, precisam ser potenciados em outros níveis e outras qualidades acima de tudo. Mas visto que ao terminar isto, e nós já vimos esses zeros várias vezes, e acredito que vai ser o mesmo este ano, ao terminar isto, voltarão às suas províncias, não estarão no mesmo projeto de jogos escolares, voltarão às suas escolas, aos seus clubes, e isto vai voltar a zero. Para Orlando Pedro, jornalista desportivo da Rádio Moçambique, os clubes perdem a oportunidade de ter talentos para a formação de forma barata. Aqui pode ficar mais barato do que comprar um jogador já feito. Menino que estamos a tentar, porque o objetivo deste, além, claro, de promovermos a unidade nacional e a descoberta desses talentos, podem servir para levantar mais alto a nossa bandeira na arena desportiva. Obrigado. 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 Obrigado.